Caralho! Porra! Deixa bater e deixa o outro bater, porra! Legalidade? Tá no gol, caralho! Vamos bater! É bom, é bom! É bom! É ruim! Gabriel! Gabriel! Valeu, valeu, valeu! Tá bom, tá bom! Rubão! Ficou no pênalti aí, Rubi! 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 Só aquela rasteira no chão, porra! Gol! Ei! Lá fora aí dá falta! Lá fora aí dá falta! Vamos lá, Cosmo! 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 , Gatou! Uuuuuuh! Gatou! Gatou! Asажу! Marra! Vai lá, vai lá, vai lá! Tira, porra! Vai, vai! Vai! Vai, vai! S bandida aí! Valera! Música VAM! 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 Fora, porra! Fora, porra! Fora, porra! Ô Gustavo! Ô Gustavo! Ô Gustavo! Ô Gustavo! O Bandeirinha não queria marcar não. O Bandeirinha não queria marcar não. Cara que sacou. Tá indo na cara lá da Pei ainda. Bora, bora, para não aí. Daniel, Daniel, aqui ó. Vai, Daniel, vai, Daniel, vai, Daniel. Vai, Daniel, vai, Daniel. Tô dirigindo o Bandeirinha. Tá acabando já, né? Daquele ali o fumo entra. É perigoso mesmo. Tem razão. Aí sim, não tem problema nenhum. Daniel, oi Daniel. Ele tá ficando só toda hora, você tem que vir mais pra cá, porra. Eles estão apelando agora, hein? Agora, agora eles são doidos Vai chutar pro gol agora, pegar dele, vai meter pro gol agora Deixa o bandeira trabalhar Tá bom, ele não tá bom nada porra nenhuma não, rapaz Não tá bom nada Bandeira maior não foi com o João Tiorou É, o Grêmio Bora aí, bora, pega o meio, hein, caralho Valeu, 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 valeu Tem que chutar mesmo, chutar Não, Daniel, sai mais, Daniel Acabou o primeiro tempo Quanto, 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 qu Obrigado.